Vocês viram aí, esse aqui é o motorzinho que eu adquiri agora há pouco tempo. Só na primeira já pegou, vi esse. Leandro Magasac, motor de quarto tempo. Eu coloquei nessa bateria. Pelo que se vê aí, é um motor muito bom. É um motor de polpa, né? Pra barcos leves, caiaques, aqueles que estiverem interessados. Pra mim é uma coisa muito boa. Agora aí, é pra ir me ajeitando no barco, pra ver se vai ficar bem confortável, né? Por sinal, é um motor que quase não tem barulho. Dá de se ver aí, ó. Aí a gente fica tranquilo, sentadinho aí na canoa. Vou na bateira, tanto faz. Mas nunca esquece, lógico, de colocar o colete, né? O colete aqui ajuda muito. Isso aí é a tranquilidade que a gente tem, né? De estar usando esse motor. Pra mim é ótimo. Motor no bom mesmo. Quando ele tem barulho, vai facilitar. No caso que eu gosto de fazer uma pescaria, gosto de fazer filmagem, fazer aventura. Isso aqui pra mim vai ser muito bom. Entendeu? Aí é assim. Aí é a tranquilidade, né? A gente fica ali, ó. De uma jeito que eu fico ali, bem descansado, navegando. Motorzinho. Uma velocidade... Acho que é 10 por hora, mais ou menos. Quase não gasta combustível. A gente coloca, acho que é 600 ml de combustível. Aí eu fiz dois trechos grandes com um tanque e ainda tem gasolina. É uma coisa muito boa. Então, esse motor, pra mim, tá ajudando muito, né? E antes, esse trecho que eu tô passando aí, eu fazia tudo no remo, né? Aí cansa. Agora é o contrário. Agora eu vou aí sentado, de boa. Aqui só, olhando a natureza, vendo os peixes que correm. E é uma coisa muito boa. Foi uma coisa que eu adquiri e tá me servindo muito. É um motorzinho bem bom. Muito bom mesmo. Olha a velocidade que eles pegam. A gente fica bem tranquilo. Tá até de dormir um sono. Dormir um sono, não, né? Que você não vai parar lá dentro do... Perigo, como se chama aqui. Mas é coisas boas, coisa boa. É uma curtição mesmo. Não me arrependo. Então, pra aqueles que desejam adquirir esse motor, Olha, eu aconselho. Muito bom, muito bom mesmo. Comprei no Mercado Livre. A marca Nagasaki. 2023. Me entregar aqui na minha casa, na porta. É muito bom, muito bom mesmo. Com tranquilidade. E pra transportar ele também é leve. Não é muito pesado. Eu coloco no meu carro e trago até perto ali da onde tá a plateira. É muito bom mesmo. Então, podemos dizer que foi algo que eu adquiri e que, olha, eu não me arrependo mesmo. Olha a distância aí do vídeo aí. Do vídeo não, aí do Talagoa. Isso aí tudo eu fazia remo. Aí agora não. Agora eu tô aí bem tranquilo. Bem descansado. Tô fazendo força. Só vou fazer força pra pescar, né? Aí fico aí olhando a natureza. Ver os peixes passar. É um motorzinho bom mesmo. Muito bom. Pra quem quiser adquirir. Eu dou uma opinião que é uma coisa muito boa mesmo. Não se arrependa. E quer dizer, eu também não me arrependi, né? Uma coisa... É, tive que fazer um processo lógico na plateira, né? Porque nem toda a plateira tá no suporte dele. Mas já adaptei tudo certinho. Agora é só cuidir. Só cuidir a natureza. Tô dando dialzinha pro pessoal. Ficar só na tranquilidade. Um motorzinho. Pode-se notar que não tem barulho nenhum. Só o barulho mesmo dá. Bem silencioso. Não muito silencioso. Mas isso é um barulhinho que dá de suportar, entendeu? Olha, eu... Eu não me arrependo. Não me arrependo mesmo. Muito bom. Então, aqueles que quiser adquirir, com certeza eu recomendo. Fica aí com o restinho do vídeo e eu chegando no meu destino. Eu quero agradecer a vocês que estiveram até agora aqui. Não esqueçam de dar um like no canal. Clicar aí um joinha pra ajudar o canal. Eu faço essas filmagens aí. Que as pessoas possam conhecer, entender e ver a natureza. Tá bom? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí